Bom, olá a todos, bem-vindos a mais um treino. Como já sabem, hoje vamos fazer um treino de pernas e glúteos em casa e vai ser um treino mais pesado. Já sabem pelo nome do vídeo, né? Então, hoje vai ser um treino com alguma carga extra, ou seja, vamos ter uma zona de conforto. Este garrafão é de 5 litros. Eu acho que existe em todo o mundo uns garrafões d'água assim. Se não tens garrafão d'água, arranja algum saco de arroz, uma coisa que tu possas pegar e alguma coisa que seja um pouco pesada. Por isso, hoje vou utilizar este garrafão que vai-me dar já, é pesado, vai-me dar já uma dificuldade extra durante o treino. Por isso, sem desculpas, eu quero-te mostrar que tu podes treinar em qualquer lugar e quero-te mostrar se tu mesmo tens possibilidade de treinar no ginásio ou não gostas de ir para o ginásio. É mais uma maneira que tu podes treinar em casa e em qualquer lugar, sem gasto nenhum. Isso é muito importante. Não arranjem desculpas que vocês não podem ou não conseguem. Vocês sempre podem encontrar uma solução para poder treinar. Por isso, eu hoje vou-vos mostrar mais uma solução de poder fazer um treino mais pesado, com um garrafão d'água. Vamos começar o treino? Vai ser um treino muito simples, mas muito eficaz. Acredita? Vais ver. Bora fazer juntas? Vamos? Então, bora aí. Então, vamos lá começar o treino. Fazemos só um aquecimento público. Podemos logo fazer treino pesado, sem aquecer o nosso corpo. Por isso, como é que nós fazemos? Podemos fazer saltinhos no mesmo sítio, está bem? Vamos fazer saltinhos, assim. Podem ver como é que eu estou. Assim. É uma corrida no mesmo sítio. Vamos tentar treinar em casa, não tem muito espaço. Isso é uma espécie de corrida. Vamos lá. Mais um bocadinho. Isso, bora. Mais um bocadinho. Isto vai ser um treino sem corte, está bem? Por isso, vai fazer junto comigo. Bora. Mais um bocadinho. Bora. Aquecer mais um bocadinho. Pode acelerar. Bora. Mais um bocadinho. Está bom. Vamos fazer um estímulo. O que é que nós fazemos agora? Nós vamos fazer uns enganchamentos, mas só com o peso do corpo. Por isso, começamos com os enganchamentos só com o peso do corpo. Então, se não souberem, eu vou deixar aqui no final do vídeo os links e mesmo na descrição do vídeo que vocês podem ver. Vamos fazer. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos fazer doze, está bem? Onze. E doze. Isto foi a primeira série. Vamos fazer outra vez. Mas mais aberto, também. Vamos esquecer. Vamos fazer mais aberto. Por isso, fizemos mais juntinho, mais ou menos assim. E vamos fazer com os pés mais afastados. Está bem? Conseguem ver? Estão aqui. Nós fazemos a mesma regra que a joelha no fundo do pé. Um. Tem que olhar a joelha para fora. Como podem ver. Dois. Três. Quatro. Bora. Cinco. Vamos. Seis. Já assim custa. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Muito bom. Agora fazemos a mesma coisa, mas com o garrafão de água. Podem segurar assim, se quiserem. Ou abraçamos mesmo. E vamos fazer agachamento. Mais junto. Ah, sim. E o doceamento desta vez vai ser inicial. Que é mais juntinho, está bem? Por isso, vamos mostrar da frente. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Vamos fazer doze. Doze. Seis. Sete. Vou girar para vocês verem melhor. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. E doze. Doze. Como podem ver, eu vou deventa graus, está bem? Fazemos a mesma coisa com os pés mais afastados, que vai trabalhar muito o nosso glúteo. Por isso, estás pronta? Vai, espero por ti. Eu espero. Descansaste? Sim? Então, vamos. Vamos fazer a travinha de doze. Com o garrafão. Pode segurar aqui. E vamos. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Vai. Seis. Vou girar para a turista. Pernas afastadas, está bem? Sete. Oito. Visto que as minhas costas estão direitas. Nove. Dez. Onze. E doze. Esta foi só uma demonstração. Agora vamos passar para o treino. Muito importante. Não esqueças da água. Tejas para a água também. Vamos estudinho. Fazer. Cinco em cima. Cinco completos de gastamento de cinco minutos. Vamos fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui em baixo. Agora. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aguenta-os agora em mais. Mais. Dez segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agu. Seis. sete. Oito. Nove. Dez. Devemos começar a ver. Não está? Estou a começar a sentir glúteo. E a perna à frente. A doer. Sentiste o teu efeito? Sim? Então vamos. O próximo. Fazemos a mesma ideia. Com as pernas mais afastadas. Por isso. Cinco completas. Cinco cortinas. E aguentamos em baixo. Está bem? Então vamos lá. Um. Completa. Dois. Três. Vamos. Quatro. Cinco. E vamos lá para baixo. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Cinco. E aguentamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Ah um. Sete. Oito. Nove. Um. Dez. Ótimo. Isto é muito bom. Já estou a começar a soar. Como é que tu te sentes? Está bom? Vamos continuar o treino? Agora como nós menés gostamos mais do bumbum. E queremos mais nosso bumbum bem radundinho. Agarramos nosso garrafãozinho. E o que fazemos? Agora? Aguentamos. Um. Dois. Três. Subimos. Um. Dois. Três. Subimos. Fazemos curtinhas. Estão bem em baixo. Um. Dois. Três curtinhas. Subimos. Não partem. Outra vez. Um. Dois. Três. Subimos no quarto. E assim vamos fazer dez vezes. Fiz quantas agora? Três. Isso vai lá. Um. Dois. Três. Agora. Um. Dois. Três. Subimos. Um. Mais um bocadinho. Fazer mais um bocadinho. Está bem? Fazer com vocês orientarem. Um. Dois. Três. Subimos. Um. Dois. Três. Subimos. Mais uma. Um. Dois. Três. Subimos. Este é ótimo. Au. Este é ótimo. Digam-me que não cansa porque já estou a ficar cansada. O próximo que vamos fazer vai ser um exercício que algumas pessoas não conseguem fazer no ginásio porque é um pouco difícil para alguns mas é fácil com o garrafão que eu já experimentei e gostei da ideia. Por isso como nós fazemos? Nós estamos direitinhos. Vamos só inclinar as nossas costas direitas sem provar para frente tocando com o garrafão entre os nossos pés como consegues ver eu estou a colocar o garrafão entre os meus pés colocando ao mesmo tempo empinando o glúteo para trás e subindo. Vou mostrar de lado. É simples. Estamos direitinhos. Vamos começar. Mandar o nosso glúteo para trás como podes ver aqui e ao mesmo tempo as costas vão para frente direitinhas colocámos o garrafão no chão e levantámos. Colocámos no chão e levantámos. Isto. Costas direitas. Está bem? Muito importante. Costas direitas. Mais. E voltas. Mais. E voltas. Mais. E voltas. Percebeste a ideia? Vamos fazer? Então vamos lá. Vamos fazer agora. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Manda o glúteo para trás. Vamos bem? Cinco. Vamos lá. Manda o glúteo para trás. Seis. Bora. Sete. Oito. Manda esta parte que vai alongar aqui no esteridor glúteo. Nove. E dez. Onze. Doze. Decidiste? Muito importante. Vais para trás. Os costas direitinho e esta barriga. Agachas. Vais. E voltas. Vais. E voltas. Percebeste a ideia? Assim. Vais. E voltas. Não fiques com a cabeça assim. Eu estou assim porque estou olhando para cá agora e estou a falar com vocês. Mas. Quando tu tiveres a fazer. O que tens de fazer para ajudar para o garrafão. Olhas para o garrafão. E levantas. Percebeste? O que tens de fazer. Não fiques com a cabeça assim como aquela coisa do pescoço partido. Não. Porque isso vai te atrapalhar a ligação com o músculo. Então. Tu. Estás direitinho. Vais para a tua faixa lá para o garrafão. Está bem? Vais lá para ele. Cabeça olha para o chão. Quando tu levantas é que tu olhas para frente. Está bem? Por isso. Um. Dois. Três. Percebeste? Sem olhares sempre para frente com essa sensação de assim. Não. Não faças isso. Continuando o treino. Vamos lá. O próximo exercício vai ser igual. Mas com uma pequena alteração. O que vamos fazer é o seguinte. Nós vamos com o garrafão para baixo. Olhando para o chão. Certo? Olhando para o chão. Assim. Olhamos. Levantamos. E apartamos o glúteo. Está bem? Fazemos um aperto. Assim. Apartamos o músculo. Por isso vamos fazer isto. E apertamos. Bora. E apertamos. E fazemos assim. Doze repetições. Vamos lá. Fazer assim. Aperta-se. Fazemos assim doze repetições. Percebeste? Percebeste? Vamos lá. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Onze. E doze. Muito bom. Esta é muito boa. Vamos fazer passadas no mesmo sentido. E como é que nós fazemos? Atravessamos o nosso carapão. E vamos para baixo. Um. Levantamos. Dois. Três. Bora. Quatro. E isso mesmo. Cinco. Bora. Seis. Estique-as bem a perna e encontrais o último. Está bem? Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Onze. E doze. Com o exercício, vamos trabalhar muito o glúteo, muito a costa de trás e a frente também. Retrocamos a perna e bora. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou ficar na frente para vocês verem. Bora. Sete. Bora. Oito. Nove. Trocar muito a perna também. Dez. Mais uma. Onze. E doze. Ótimo. Vamos já, agora estou aqui no alto. Vamos a isso. Podemos até fazer mais avançado se quiserem. Se conseguirem fazer, podem fazer. Eu vou dar só uma ideia. Porque assim vocês vão ter uma alternativa para poder fazer. Então começamos. Vamos igual. Para trás. Levantamos e levantamos a perna. Não é? Por isso. Um. Dois. Trabalha muito contigo. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Bora. Dez. Onze. Bora. Doze. Mostra-nos sobre as pernas. Dez. Bora. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Bora. Costas direitas. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Dez. 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 Ficamos assim, só a toalhinha, e nós vamos fazer uma ótima elevação pélvica, está bem? Colocamos o garrafal na zona da nossa barilha também, e depois vamos colocar as nossas perninhas mais perto do glúteo, sem ficar muito afastado. Ficam mais perto, assim, sem ficar assim, também mais pertinho do glúteo. Deitamos e vamos, levantamos o glúteo, apertamos também, descemos, sem ficar a dar descanso no chão, não descansamos no chão também, só mesmo encostamos um bocadinho e levantamos outra vez. Por isso, um, dois, bora, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos, oito, nove, bora, e dez. Mais duas, mais duas, uma, já estava a rodar, duas, aguentas aqui, contrais bem, e dez, descansas. Descansamos e repetimos. Fazemos com a abertura dos pés no glúteo juntos também, podem ficar juntinhos também, se quiserem ver uma variação, podem mesmo juntar os pés e fazer com os pés juntos. Um, dois, três, mas não ativa tanto o glúteo, estou sincera com vocês, façam a abertura, fica melhor, e um, dois, três, vamos, essa é a última, quatro, bora, cinco, seis, sete. Sete, oito, nove, e dez. Ah, mais duas. Uma, apertamos bem o glúteo em cima, e duas. Quando estão em cima, aperta o glúteo, aperta o mesmo, está bem? Não deixe relaxado, aperta. E tira. Não treino, acabou ainda. Mais uma ótima sequência para vocês fazerem, está bem? E vai ser dois em um. Vai ser peso morto, e ao mesmo tempo agachamento. É ótimo, vai gostar muito. Os pés, também, afastados, está bem? Usarmos assim, o nosso garrafão, ou então assim, mas eu prefiro que vocês se segurem desta forma. Então, nós seguramos aqui, vamos, abaixo, fazemos o agachamento, levantamos, e colocamos no chão. Atenção, tocar não é fazer isto, é vocês mesmo, alongarem bem o vosso glúteo e posterior. Por isso, vamos, um, dois, um, dois, agora, um, dois, um, dois, vamos lá, como está de lado. Perninhas afastadas, um, dois, um, dois, bora lá, bora, 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 mais cinco, mais quatro. E para terminar, vamos só fazer um exercício para trabalhar. a zona da nossa varilha, também, e ao mesmo tempo, trabalha o glúteo lateral. Seguramos o garrafão, e fazemos, tocamos com o garrafão, um lado, e tocamos no outro. Tocamos no lado, com pernas esticadas, tá bem? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Costas direitinhas, também, vou mostrar para vocês de lado. Vamos lá, reparem só nas minhas costas. Um, dois, um, dois, um, dois. Estão a ver? Costas direitinhas. Não ficam com costas assim, isto não. Costas bem direitinhas. Vamos lá, fazer doze. Então, bora. Estás pronta? Vamos lá. Um, dois, bora. Três, quatro, cinco, seis. Bora, sete, oito. Bora. Nove, dez, onze, doze, quatro e vinte. Treze, quatorze. Vamos lá. Quinze, dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. E vinte. Ah, isto é ótimo. Ah! Eu adorei o treino. E estou suada. Por isso, o treino mesmo valeu a pena. Sem dúvida, eu recomendo vocês fazerem este tipo de treino. Este mesmo, exatamente assim como eu fiz. É maravilhoso. E espero que tu faças comigo. Se tu fizeste, comenta como foi. Se tu gostaste, coloca um gosto. Partilha com as tuas amigas, com os teus amigos. Em relação a quantas vezes por semana podes fazer. Podes fazer um dia sim, um dia não. Ou então podes fazer três vezes por semana. Duas, três vezes por semana é o ideal. Todos os dias. Eu não te conselho a fazer este treino todos os dias. Podes fazer um dia sim, um dia não. No dia que tu dás descanso ao nosso glúteo e à perna, podes fazer abdominais. Por isso, sempre podes trabalhar outro músculo, dando descanso ao outro. Virgem de grande. Olhem só o efeito do treino. Olhem só o efeito do treino.